E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje apresentar para vocês o aplicativo CarStream para utilizar na sua multimídia com Android Auto, executando vídeos da memória do seu celular. Acompanhe! Então galera, estou aqui com a minha interface para testes do Android Auto aqui no meu computador e eu vou estar executando agora o aplicativo CarStream e demonstrando como executar vídeos na sua multimídia com Android Auto, vídeos da memória do seu celular. Então vamos lá. Então estou no exemplo aqui, está iniciando o CarStream, então temos a navegação aqui no YouTube. Então eu fiz um vídeo detalhado aqui no YouTube demonstrando como realizar o procedimento do YouTube mas o foco aqui são vídeos na memória do seu celular. Mas é importante galera, recomendo avaliar no seu Android se você tem a permissão para acessar fotos e vídeos senão não irá funcionar. Então eu vou demonstrar aqui para vocês. Em configurações galera do seu aparelho, lembrando meu telefone é um Samsung S20 Plus vamos aqui até aplicativo. Em aplicativos, vamos acessar aqui o CarStream. Então localize ele aqui na lista de aplicativos. Aqui galera, localizei ele. E aqui galera, tem um item muito importante, permissões. Então note que eu não tenho nenhuma permissão para esse aplicativo. Então por exemplo, se eu acessar aqui o armazenamento interno e tentar acessar alguma pasta vamos aqui em câmera estrutura do Android, tá? Lembrando, o Samsung S20 Plus pode ser que no de vocês mude. Olha galera, ele está bloqueando, tá? Então já nem deixa acessar. Então o que a gente tem que fazer? Vamos aqui no telefone e vou permitir. Vou confirmar. Olha galera, voltei o início vamos executar novamente o CarStream. Vamos aqui em armazenamento interno Vamos navegar na pasta localizar a pasta câmera Olha galera, e agora eu tenho acesso, tá? Então é muito importante essa opção. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês como ficou. Então eu tenho acesso a fotos e vídeos e música e áudio. Esses aqui não são necessários, tá? Eu recomendo só dar a permissão necessária para o funcionamento do aplicativo. Então vamos executar um vídeo qualquer aqui. Então galera, aqui está sendo executado o meu vídeo. Essa barrinha aqui embaixo, ela não sai, tá? É uma barrinha fixa do Android Auto mas ele fica aqui em Full Screen. Então galera, agora eu vou estar ensinando a instalação. Na sequência voltamos. Então galera, no seu smartphone vamos realizar o passo mais importante. É a execução do Brasil AA Controller Tem vídeo aqui no canal explicando como realizar o download e sua respectiva instalação. Iniciamos ele Escolhemos o idioma português Aqui galera, temos um passo principal dentro do Brasil AA Controller É a instalação do Authenticator O Authenticator é responsável pela validação do aplicativo e o mesmo possa ser executado no seu Android Auto Então é muito importante esse passo Vamos clicar aqui Clicar em baixar autenticador Realização do download com sucesso Vamos realizar aqui a instalação Clicamos em configurações E precisamos dar aqui a permissão Vamos aqui em Brasil AA Controller E agora ele liberou a instalação do Authenticator Clicamos em instalar Pronto galera, posso clicar em concluído Não necessário a sua execução no momento Voltamos ao Brasil AA Controller Clicamos em voltar Agora vamos na opção de escolher quais aplicativos queremos instalar No nosso caso seria o CarStream Que é a opção número 1 Então vamos clicar em Download CarStream Vamos realizar o download Download realizado com sucesso Voltamos ao Brasil AA Controller Vamos agora fazer autenticação Então vamos clicar aqui em 1.apk Ele está pedindo a permissão Damos a permissão necessária Aqui galera, muito importante Então no meu caso o download está 1.apk Só que no caso de vocês Se teve mais de um download Ou enfim, pode ser por exemplo Que ele esteja nessa opção Então é muito importante vocês verificarem Como que foi salvo o aplicativo Senão dará erro Pois ele não conseguirá encontrar Então no meu caso Ele está salvo dessa maneira E está salvo nessa pasta Essa pasta é default do Android Então todos os downloads vão para cá Mas por exemplo Se você fez alguma personalização Provavelmente o endereço estará diferente Você terá que adicionar o endereço correto Vamos seguir aqui Instalar e autenticar o aplicativo Novamente ele pede autorização E permitiu a instalação do CarStream Pronto galera, vou dar um concluído Não preciso estar iniciando ele no meu smartphone Deixa eu dar um atualizar aqui No caso no meu Android Auto E aqui já está ele galera Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje O vídeo ensinando como executar Vídeos da memória interna do seu celular Quero deixar meu agradecimento ao Marcelo Tinoco Por participar do projeto Brasil A Controller Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri